Esse amor, joga, joga, eu vou voar Vou encontrar, eu quero esse amor Esse amor, eu quero esse amor Um amor que bagunça minha vida, sufaque não deixa saída Ou então que acalme o meu coração, não importa Quem tiver solteiro, joga a mão, joga a mão, eu volto Vou encontrar, pra cima, eu quero Joga, 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 eu vou voar Vou encontrar, eu quero esse amor Vamos embora Bora, people! Tchau, 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 tchau Chiclete Rouba, rouba Chiclete 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 pra grudar no teu ouvido Chiclete vai tocar no coração Chiclete na boca pra mim é isso Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Sim, banheiro é prejuízo Joga pra cima, vambora Não é lampada, não é Bebe que não precisa, vou ver, vou ver Chiclete com banana, tampada, não é Prepara, prepara, mão direita Joga pra cima Chiclete 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 Quero chiclete Quero chiclete 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 pra grudar no meu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é isso Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Sim, banheiro é prejuízo Sim, banheiro é prejuízo E tá legal, tá legal, jogador Não é lambada, não é Merigui, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana, lambada, não é Prepara, prepara Chiclete pra cima Quebra, pra cima, pra cima Chiclete Chiclete Tem Flamenguista, hein? Tem Coritiano, hein? Disseram que o Maranhão é Flamengo e eu tô ligado que aqui é Flamengo. Tem São Paulino, hein? Cadê o grito da torcida do Vasco? Torcida do Vasco, tá aí? Torcida do Flamengo! Rapaz, não tem jeito, todo lugar do Maranhão é Flamengo mesmo, ó. É Flamengo, papá! Uh! Vambora! Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? Fazer o que? Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? O que esse padrão? Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria, cadê? Cadê o veneno? Nossa, ei, ei, ei Ei, ei, ei Pior do que cobra, cascavel O teu veneno é cruel Mel, mel, mel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não lhe toque Joga a mãozinha pra cima Veneno, alça, ei, ei, ei Ei, 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 ei E o teu veneno é cruel Se faz com o louco A puxada na boca Parece uma bruxa Um ancho mal E a festa todo mundo Vamos embora Como o cão danado Seu grito é abafado É viva, é mentirosa Quem tiver solteiro Veneno é nossa, ei, ei, ei É viva e nossa, ei, ei É pior E o teu veneno é cruel Se faz com o louco Parece uma bruxa Um ancho mal A festa todo mundo Tá legal, vamos embora Quebra, quebra Tchá, 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 tchá É mujejé, é mujejé Diga, ei É mujejé, é mujejé É mujejé Só quem tiver solteiro Só quem tiver solteiro Levanta a mão pra eu ver Quem tá solteiro, ei Os comprometidos Baixa a mão, baixa a mão Quem tiver solteiro Joga a mão pra cima, ei Quem tiver comprometido Baixa a mão, baixa a mão Pra não apanhar quando chegar em casa Quem tiver solteiro Joga a mão É mujejé, é mujejé Tem muita gente solteiro, viu Tá bom demais, aí É mujejé, é mujejé Tá legal, vamos embora Lani a uídei, lá ni a uídei Lani a uídei, lá ni a uídei Com achei, com achei, com achei Lani a uídei Com achei, com achei, com achei Lani a uídei Vou dançar onceza Me abutá Vamos embora Avisse o não bá Vou dançar onceza Quem tiver solteiro Joga a mão É mujejé, é mujijé É mujejé, é mujejé É mujejé, é mujejé É mujejé, é mujejé É mujejé Tens a mozensa, minha mozada Vamos embora, isso se so faz E a torcida do Flamengo joga a mão É pro Gegé, é pro Gegé É pro Gegé, é pro Gegé É pro Gegé, é pro Gegé É no Black, é no Black Um, dois, três Joga a mão pra cima A torcida do Megrão Cadê o grito da galera? Cadê o grito do solteiro? É pro Gegé, é pro Gegé É pro Gegé, é pro Gegé É pro Gegé Joga, 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 bora É pro Gegé, é pro Gegé 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 Música Zumbaba, zumbaba, zumbaba Zumbaba, zumbaba Tava na avenida com você Tava esperando o Maimê Tava na avenida com você Tava esperando o Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Joga, 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 joga Zumbaba, zumbaba, zumbaba Tava na avenida com você Tava na avenida com você Tava esperando o Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Maimê, quem tá comendo agora? Vai, vai, vai Zumbaba, zumbaba, zumbaba Tava na avenida com você Tava esperando o Maimê Tava na avenida com você Tava esperando o Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Maimê, Maimê vai me cantar Maimê, joga a música Vambora, vambora Zumbaba, zumbaba A paz só tem quando a gente tem a mão Zumbaba Foi uma louca na volta Uma lei ou um batalha Zumbaba, zumbaba Zumbaba, zumbaba Zumbaba, legal, legal Tudo ok aí? Então vamos embora, meu irmão Uhul Nena banda ao vivo Joga, joga, joga Uhul Hoje que ele paga todo mal que ele te fez Hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, farquinha tá ok Sebrancelho ok, a unha tá ok Brota no balão pra desespero do seu ex 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 Se ele te tumbar, passa a arrepender Joga, 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 joga a mãozinha pra cima Diga, joga, 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 joga a arrepender Bota no balанão wellbeing Bota no balanão provide Sabe para ter esse desejo 1-2-2-2-2-3 Bloca no balanão Bloca no balanão 2-2-3-3-3 Sü Got Legend Pet ex 요Go Uma bebê dessa nunca mais Quem estiver solteiro, joga a mão Tchá, tchá, tchá Eita, porra, papá Tchá, tchá, tchá Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, papinha tá ok Seu brancelho ok, a unha tá ok Lata no balão pra desespero do seu ex Lata no balão pra desespero do seu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele não tem Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele não tem Joga, 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 tchá, tchá Alô, Nelson, papá, alô, Josi, beijo, Josi Alô, Nelson, papá, alô, Josi, meu irmão Alô, Josi, meu rei, alô, Josi, minha cunhada do coração Oramelson, meu rei, meu prefeito da Rio, papá Swinger, tchá, 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 tchá Quem alguém aí já sofreu por uma ex Quem já sofreu por uma ex aí Não tenha vergonha não, papá Quem já sofreu por uma ex aí Quem ainda tá sofrendo por uma ex aí Quem já tomou a ponta aí Levanta a mão sem vergonha, levanta a mão aí Não, não Quem tá sofrendo por uma ex aí Quem tá apaixonado e quer voltar pra ela aí Então venha Você foi da minha vida A pior E você foi da minha vida Quem tiver feliz Joga a mãozinha pra cima Sai do chão Você morava no meu coração Toda chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer Você foi despejada Agora não vem com nada Essa é a missão Vai, vai Você foi da minha vida A pior A pior E você foi da minha vida A pior Ricardo Brasil Joga a mãozinha Tchau, 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 tchau Você morava no meu coração Toda chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der Você foi despejada Agora não vem com nada É sério Vai, vai E você foi da minha vida A pior A pior Você foi da minha vida A pior Vamos embora Tchau, tchau, tchau Quem tá feliz Vambora papai Chorei Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha Coreia Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Para, joga a mão Olha que sigo Amanhã o dia amanhecendo Já está tendo a maluco Por isso que eu não vou ter o terceiro No galá de medo Procurando a área Pra ligar pra ela Sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a mente dela O baqueiro Procurando que ela não vai me atender Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Morena Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Vamos embora Brasil Vamos embora Olha que sigo Tá banhando E assim é A pista A única ideia Já foi o terceiro Procurando a área Pra ligar pra ela Cantando a vaquejada Mas com a mente dela Com o baqueiro Pra sofrer Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Morena Chorei Na aba queijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Vamos embora Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que todos querem é se separar nós dois Se eu e que quero vou continuar chamando Tô nem aí para o que os outros vão dizer E a gente sentindo e grindo nada bem Nós sigo falando tudo possível pra você Só me perdi confusão Se parar e acabar com o nosso amor tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Joga pra cima E não me importa o que vou dizer Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Pode ter certeza sem você Eu não sei nada Você sempre será minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do teu lado Estarei sempre do teu lado Querem me avisar Por nosso amor Por nosso amor Por todos querem por um fim Querem nos afastar Vamos embora E não me importa o que vou dizer Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vou dizer Eu quero só você Eu quero só você Apesa do que eu sou o que Se tem que eu quero Eu não tá me escondido Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a ser Eu gosto até dessa Mas eu não tô brincando com ele É bola gostosa Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem Tá com outro cantadinho Te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem Tá com outro cantadinho E que não tô você E quem mandou você brincar 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 Brasil, Brasil, Brasil Disse o homem, seu homem, minha chica pra não ver Eu tô comendo a classe Gosta dessa louca, não está brincando o homem É rolar gostoso, só que já dou pra você Foi, te liguei, deve estar na culpadinha Tudo bem, nunca tem um outro patadinho Liguei, deve estar na culpadinha Tudo bem, tá com outro patadinho E quem mandou você brincar? Quando acerta, eu vou ligar Você é quem mandou você brincar? Quando acerta, eu vou ligar Quem mandou você brincar? Quando acerta, eu vou ligar Quem mandou o Brasil, Brasil, Brasil Estou aberto E é o seguinte Gostaria de pedir aqui, ó Duas mulheres e dois homens pra subir E dançar o pagodão da Bahia aqui Quem se a... Pode ser? Duas meninas, dois rapazes aí Venha, venha Uh! Quem tem... Venha, rapaz, venha, venha Venha ganhar esse prêmio aqui, venha Venha Venha, pode vir você aí Esse aí que é vinho, ó Venha, pode vir Vamos puxar Venha Pode subir aqui atrás e vim Arrasta aí Bora, mano, roda Só de cara Só de boa Postura de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rap e tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a mina Eu venho a fiscação Tua mente que eu não vou não Resenha na favela é sempre suave Tem que brigar a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rapê tá balançando O coro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, né? Tá quebrando, né? Tá quebrando, né? Mais uma Putarinha Aê, papá Mano, Rony, de cima De cima Vai, Brasil Só de cara Só de boa Postura de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rap e tá balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a mina Refresca tua mente que eu não vou não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rapê tá balançando O coro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Tá, vai, Brasil Vai, chu Juntaria! E a rabeita balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Sua do chefe Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Pô na cabeça Empirubu Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê A, 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 A Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Perfeito, carro Só de carro, só de boa, postura de calmo Observando tudo com o corpo na mão O meu alguém tá batendo, tem rabeita balançando Só de maluca de quebrar Então pega a visão Por mais que ela demônio Vai respeitar, amigo Vai refrescar tua mente Não é não Resenha na favela É sempre suave E tem bebida A vontade e muita diversão Que o grave tá batendo E a rabeita balançando O couro tá comendo O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão 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 Quem gostou do dançarino dá um gritão Aê! Como é seu nome? Merazinho Merazinho, você é sucesso, meu irmão Um demais Raipadas, danadas, elas roubando a cena São todas poderosas, ciadas sem problemas Na cidade, elas dançam verão Todas caminharam o peito, mas com as pontas bragas O único que vem, o ar a choverá E se não, não são todas danos, caramás Bebê, bebê, bebê Acertando, acertando, acertando O de lá de um, coração, seu Manda beijinho, o de lá de um Uma acertando, uma acertando, uma acertando O de lá de um, coração, seu Manda beijinho, o braAN Uma acertando, um acertando, um acertando O de lá de um, coração, seu Manda beijinho, o braAN Uma acertando, uma acertando, uma acertando O de lá de um, coração, seu Raipadas, danadas, elas roubando a cena São todas poderosas, se ata, se problema Vão iludindo a cidade, subcabe Todas carinhas de peito, mas gostam da Onde que digo, a da chuva, a manchinha de não São todas delicadas, mas adora Ah, bebê É uma puta que tá no comando Vai, vai, jogado Ô, de lá, de lá, de lá, de lá Ô, de lá, de lá, de lá, de lá Coraçãozinho, Ricardo Brasil Oh, bebê Joga a mão, sai do chão Rodinho, rodinho, coraçãozinho Acertando, acertando Vamos acertando, acertando Música do carnaval Vamos acertando, acertando De cima, de cima, de cima Raipadas, danadas Elas roubando a cena São todas poderosas Joga na cima Música do carnaval Um dique de guarda Chuvia, mas não sigam de não São todas delicadas Oh, bebê Pera na banda, guitarra Joga, 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 não Vai, vai Oh, de lá de um, coraçãozinho Manda beijão Uma acertando, uma acertando Uma acertando Oh, de lá de um, coraçãozinho Oh, macetando, macetando Oh, de lá de um, coraçãozinho Oh, macetando, macetando Oh, de lá de um, coraçãozinho Raipadas, danadas Elas roubando a cena São todas poderosas Pra cima, pra cima Fui no fim da cidade Tate, 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 tate Tate, tate, tate O que as carinhas de beijo Gosto da bagaceira O que tem guarda-chuvia Se engane não São todas delicadas Oh, de lá de um, coraçãozinho Oh, de lá de um, coraçãozinho Uma acertando, uma acertando Uma acertando Oh, de lá de um, coraçãozinho Coraçãozinho Bebeza papaz De lá de um, coraçãozinho Oh, macetando, macetando De lá de um, joga beijinho O macetando, o macetando, o macetando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem? O macetando, o macetando O de lá de um coraçãozinho, manda beijinho O macetando, o macetando O de lá... tá legal Uh! Vambora, papá! Bora, pipa! Tchau! Um beijo em você eu quero dar Saudades, pressa no meu coração Eu uso louco, alucinado Muito todo e apaixonado por você Bora, mas é pena Força É pena E a galera de Viana Conte aê, conte aê Então diga O nosso amor Bonito, galera Foi lindo Ficou pra trás Pula, pula Conte aê, conte aê Diga que valeu O nosso amor Valeu demais O que vem lá Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Domingo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Minha Oh, minha Bonito, galera Minha Oh, minha Linda Flore Mais um beijo Em você eu quero dar Saudades, pressa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito todo e apaixonado por você Mas a pena É força Quem estiver apaixonado Joga a mão pra cima e cancha Cadê Viana? Então diga O nosso amor Valeu demais O fã lindo Ficou pra trás Vem, galera Então diga Que valeu O nosso amor Valeu demais O que vem lá Ficou pra trás Ricardo, Brasil Tchau Alô, Nelson Papá Legal, people Bora, papá Vai, vai Água O céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem mar Carnaval sem festa Meu chato sem flor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Vamos enganar o coração Tô ligado nesse amor Como viver a minha vida Não dá mais E a galera adivinhando a folha E sai do chão Não dá pra ficar sem te ver Estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Joga, joga, joga Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Arco-íris sem cor Chico assinando Verão sem calor É assim que eu me sinto Fungi do teu amor Vamos enganar o coração Tô ligado nesse amor Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Tô viciado em você Vamos embora, galera Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Joga pra cima Joga pra cima Estrada sem rumo Saudade sem dor TV sem novela Arco-íris sem cor Chico assinando Chico assinando Verão sem calor É assim que eu me sinto Fungi do teu amor Vamos enganar o coração Tô ligado nesse amor Vamos viver a minha vida Não dá mais Não dá mais Minha galera Joga pra cima Cadê? Não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Só sei, você e você e tu, você Quebra, 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 quebra Já Abraço, polícia militar Calatina, segurança da galera Valeu demais aí, galera da polícia militar Uh, boa demais Vambora, papai Voa, voa Joga, 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 joga Joga, joga, joga Bora, papai Bora, papai Amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber O segredo desse amor Tem mulher pequena, hein Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz tirar Joga pra cima Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar Pra ficar Prepara, prepara, joga, joga, joga Bora Bora E essa galera aqui joga Vem Olha o swing Quebra, quebra Tchau Selva plica Um, dois, três, dois E aí E aí E aí Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu muro Seu muro Se o que quiser brincadeira Arrossel no céu Selva branca Vim nascer em carne estrela Novidade E o muro no seu mundo era saudade Por que não mentei Posso derreter Moranguinho Prepara Prepara Pra cima Quando tu vais Não me engano No 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 Música Vambora Música Pra cima, chá, 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 chá Música Um barco novo Quem me der aqui Um barco novo Dessa peixe na Bahia Sem a tua companhia Meu bem, meu bem Joga o anzol nessa praia Joga o anzol, saia da maga Café deirau, mor faço de praia Cara de pau, prepara, joga ele Lá, lá, lá Lá, lá, lá Suba essa escada que eu não conto a ninguém Se me sai de ponteira, se descurra meu bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá O que eu quero é dançar Alô, do barinho do meu bem Pegue essa onda Deixe de me louca O que eu quero é Vai, vai, vai Lá, lá, lá Lá, lá Se eu não tivesse escada que eu não conto a ninguém Se me sai de ponteira, se descurra meu bem Lá, lá, lá Lá, lá Legal, quebra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quem acredita em Deus aí Quem quer agora em 2024 Saúde Bastante saúde Dinheiro no bolso e paz Levanta a mão aí Só quem acredita em Deus aí Canta comigo Vambora Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E não importa quem você é E não importa o que você fez Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E não importa pra onde você foi Tchau, 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 tchau E não importa quem você é Diga aí Ele não desiste, ele se importa, ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você, com você Ele compreende o seu caminhar, um grande assim em Brasil Joga baixinho Quem tem Deus no coração aí, levanta a mão só quem tem Deus no coração E chacoalha a mãozinha pedindo ao papai do céu, saúde, paz, tudo de bom em 2024 Chacoalha a mãozinha e diz papai do céu, entra na minha vida Papai do céu, cuida de cada um daqui que está presente nesse evento Valeu meu prefeito Carrinho, valeu galera Vou entrar na minha casa, entra na minha vida Será todas as, me ensina a ter santidade Quero amar, porque senhor Bora galera Oh como os aqueus Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh pai Sou pequeno demais E da tua paz Eu amo tudo e vou te seguir Oh 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 Vou entrar na minha casa Entra México Fim de novo Eu preciso de ti Minha vida, já era todas as, me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é meu bem, faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Vai no swing, não importa, vocês podem curtir o carnaval, podem brincar na paz, mas nunca esqueçam que Deus é o único galera, é Ele que cuida de todos nós, é Ele que nos protege, é Ele que cuida de cada um de vocês, então vambora, vambora people. Deus está aqui neste momento, a tua presença é real no meu viver, entregue tua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. A voz da dor em alegria, Deus é amor e não te deixará sofrer. Eu te trouxe aqui, para aliviar, o teu sofrer. É Ele, é Ele, é Ele o autor, do princípio e ao fim, de todos os seus problemas. E ainda assim, se a cruz, Cristo estará, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim, se a cruz, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo. Deus te quer sorrindo. Eu queria ser uma beira, pra pausar na tua flor. Não quem prometeu ser um asso, intenso, tento com desaliecento, a dor. E ainda assim, se a cruz, com descompanhá-lo. É batuqueira, é batuqueiro, cantador e cantador. Acha amor, acha amor Acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir Acha amor pra viver Acha amor, seja a dor Anjo do céu Tchau, tchau, tchau Eu queria ser uma abelha Tchau, tchau, tchau Acha amor, acha Fazer Jesus na cama e sempre se sentir Acha amor, acha amor Tá acompanhado o teu som Eu quero ser teu cantador Acha amor, acha E batuqueiro é batuqueiro Cantador é cantador Acha amor, acha amor Acha amor pra plantar Acha amor pra sorrir Acha amor pra viver Acha amor, seja a dor E cá do Brasil Joga, 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 joga a mão Tcha, tcha Quebra, quebra É Imbabai, xa É Imbabai, xa É Imbabai, xa É Imbabai, xa Joga, joga, joga Mas é Imbabai, xa É Imbala com o baca É Imbabai, xa 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 Mas eu quero beijar Eu quero beijar Eu vou enfiar Eu, joga, joga E aí, toda E aí, toda E aí, toda Mas é Imbabai, xa É Imbabai, xa É Imbabai, xa É Imbabai, xa Mas é Imbabai, xa E aí, toda Mas é Imbabai, xa Mas é Imbabai, xa Eu quero beijar Eu vou enfiar Eu vou enfiar Joga, joga E aí, toda E aí, toda E aí, toda Brasil, Brasil Quebra, quebra, chá, 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 perra que sou papá Alô, Batista da Macó, Hotel Água Viva, meu irmão, aquele abraço, meu rei Maravilha, papá Esse amor ninguém pode, só água na cabeça Pra apagar o fogo, joga, joga, tchá, 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 tchá Vinha deusa, guia de salão, me dá seu jeito, todo mundo gosta E te vejo, me dá teu coração, porque essa noite só vai dar eu e você Vinha deusa, guia de salão, me dá seu jeito, todo mundo gosta E te vejo, me dá teu coração, porque essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça Pra apagar, joga pra cima, galera Ô, maninha Eu tô tendo um bingasso, cabelo de chapinha Ô, maninha Vai, 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 vai Tá lindo o Talicia, tá lindo o Talicia Tá lindo o Talicia Ô moinha, eu tô com um pingoção, do cabelo de chapinha Ô moinha, vambora galera Tá lindo o Talicia, tá lindo o Talicia Tá lindo o Talicia, tá lindo o Talicia Quebra, quebra, quebra Cabelo crespo, cabelo liso, cabelo black, cabelo louro Cabelo crespo, cabelo liso, cabelo black, cabelo pra cima, pra cima, venha Joga, 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 joga O chicleteiro eu efeira ela, chicleteiro eu efeira ela, chicleteiro Joga, joga, pra cima, pra cima O meu amor é uma cintura linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem em meu mar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá amigo Tá legal, joga a mão, joga a mão, joga a mão É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá amigo Teu olhar É com ela que eu vou, vou com ela Vou amar esse amor chicleteiro do Carnaval Bora chicleteiro eu, libera ela Chicleteiro eu, libera, 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 libera Quebra, quebra, quebra Tchau Fazendeiro e seu cabelo alinhado Acostumado, comei bolado Achei que o espaço é do seu sapato Quando a dona tá cantando o santo dela desceu Tá lavada, entrou nela, mas eu Vamo simbora, mas eu Vamo simbora, mas eu Vamo simbora Eu deixaria areia cobertar O seu cabelo enrolado Leva o cachorro, salte que o salto é do seu sapato Passa e que os passos é do meu cavalo Vai, 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 vai Vamo simbora, papá Joga, galera Pra cima, pra cima, venha Vamo simbora, mas eu Vamo simbora, mas eu Vamo vamo, vamo simbora, mas eu Vamo simbora, mas eu Tá legal, Brasil? Música Vambora, Brasil! Joga, joga, joga Tchã, 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 tchã Meu cabelo duro é assim Cabelo duro e bicho aí Meu cabelo duro é assim Cabelo duro e bicho aí Meu cabelo precisa de falar Meu cabelo precisa de dizer Que o meu cabelo duro se pareça com você Meu cabelo duro é assim Cabelo duro e bicho aí Meu cabelo duro e bicho aí Meu cabelo duro e bicho aí Meu cabelo precisa de falar Meu cabelo duro se pareça com você Meu cabelo duro e bicho aí 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 Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde vou O segurança dobra, gobo Eu tô ligado, ligado Meu cabelo duro é de bicha, é de bicha Quebra, quebra, quebra Beleza, é festa, esculate com a dona É bem na banda Beleza, é festa, esculate com a dona, esculate com a dona Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de bicha Negra não precisa nem falar, negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Negra não precisa nem falar, negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece com você Beleza, é festa, esculate com a dona, esculate com a dona Beleza, é festa, esculate com a dona, esculate com a dona Quem me ligou, não me sanou Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde vou Segurança dobra, gobo Eu tô ligado, ligado, tá cabelo duro É de bichain, de bichain, de bichain Mas é de bichain, de bichain, de bichain Legal, legal, olha o swing Olha o trenzinho, olha o trenzinho Tchá, 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 tchá Tchá, 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 cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Tem Flamengo, está aí! Então é o seguinte Jogarão pra cima, bate na palma da mão A torcida do Mengão, tchá, 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 tchá Cadê o grito do Flamengo? Cadê o grito do Flamengo? Maravilha! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Vamos embora, Brasil! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pitado, é óbvio Cabelo embaraçado, baracolado Rasta, barilho, óbvio Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pitado, é óbvio Cabelo embaraçado, baracolado Rasta, barilho, óbvio Tranquilidade na cabeça E é da paz, vem sangue bom É do cabelo a raiz, cabeça feliz Fazer a festa, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz, cabeça feliz A paz, amor e o som Qual é a sua galera? Qual é a sua torre? Eu só quero passar Bote a mão na cabeça e deixe o corpo rolar Eu quero ver o índio Eu mando o cachimbo da paz E a tua cabeleira É chique, é chique Eu quero ver o índio Eu mando E a tua cabeleira Joga pra cima Tchá, 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 tchá Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Bora Tem cara colado, raspa, barilho Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Basta, pare Tranquilidade Quem é galera? Quem é rapaz, vem sangue bom É do cabelo a raiz, cabeça feliz Fazer a festa, fazer amor, fazer o som Cabelo a raiz, cabeça feliz E a galera joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu só quero, eu só quero Bote a mão na cabeça Vambora, vambora, vambora Eu quero ver o índio Eu mando E a tua cabeleira Eu quero ver o índio Tá legal o senhor no swing No swing Percussão Quebra, 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 quebra Tchá, 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 tchá Cadê o grito da galera? Galera, fica com Deus, até uma próxima Quem tá feliz, aí Quem torce pro nosso Flamengo, aí Bom demais, bom demais Valeu, Carrinho Valeu, meu prefeito Tchá, 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 tchá Galera, bora Carrinho, bora Carrinho Tchá, 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 tchá Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Valeu, 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 valeu Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Ao vivo